Música 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 Então, o Mike, originalmente você estava lutando com o Nato Caneiro que mudou o Nato Caneiro, você está lutando com o Fernando Pepe como foi o mudança? mudou o seu treinamento e a preparação? Não foi muito ruim, foi muito early no meu campo e acho que foi uma hora de notícia entre as duas lutas que eles me oferearam e não me importava muito o meu campo era muito O que você sabe sobre o seu novo amigo? Pepe, ele é muito bom no campo ele é muito perigoso, ele gosta de jogar um monte de triângulos ele gosta de guardar ele é muito bom e eu acho que eu tenho a melhor equipe do mundo para treinar com e eu acho que eu posso resolver todos esses problemas que você preparou para esse jogo? Eu treinou no labo em Arizona e alguns dos meus treinamentos que eu uso para esse campo é Alex Caceres ele é muito forte ele tem um estilo similares, similares ele me ajudou com isso e Benson Henderson Barbarina um monte de top level fighters então eu me sinto muito confortável então eu me sinto muito confortável e é isso o seu primeiro time no Brasil? não, isso é o meu segundo time eu vim aqui antes eu vim em Porto Alegre você teve a chance de ver a cidade um pouco? não ainda eles me deixaram em um hotel por um pouco mas talvez depois da minha luta eu vou ver a cidade e olhar para a cidade e fazer tudo bem boa sorte boa sorte em sua luta pra mim vai se ver por aí vai se ver por aí vai se ver por aí vai se ver por aí